Muito boa noite, senhores do canal Deuses do Cascalho, como vocês estão? É, pessoal, Argentina aí, campeã do mundo. Vocês acompanharam essa final aí? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, pessoal. Aproveita e já se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha para a gente trocar aquela ideia aí sobre oportunidades, sobre papéis aí que possam estar dando chance da gente entrar e tirar aí o nosso cascalho. Pessoal, hoje aí o S&P 500 engatou aí a quarta baixa seguida, tá? O Ibovespa subiu, né? 1,80, subiu bastante hoje aí na contramão do exterior, né? Mas vamos ficar atentos aí que ainda a PEC da transição vai ser assunto aí, vai ser pauta, então vamos observar, pessoal. Isso não impede que nós consigamos aí extrair algumas oportunidades, né? Hoje, vamos passar aqui rapidamente, né? Então comentamos aqui do S&P. Rapidamente vamos ver aqui o nosso índice, tá, pessoal? O nosso índice futuro, ele tem um 9.1, tá? Tem um 9.1 aqui armado no nosso índice, então rompeu a máxima de amanhã para quem for fazer essa comprinha, tá aqui liberado, né? Para tentar buscar pelo menos aqui essa resistência dupla na 55 com a 200, né? Por volta de 110.500 pontos. Mas muito cuidado, tá, pessoal? O cenário ainda é de baixa. Vamos depender, vai depender muito do desenrolar aí do noticiário, né? Então tem que ficar bem atento aí, o mercado está bastante volátil. Bom, vamos pegar aqui alguns papéis aí que hoje conseguiram esticar bem. Eu vou ser até um pouco repetitivo, né, pessoal? Porque hoje o cenário que a gente tem aqui, para a maioria dos papéis, quem conhece bem, já que o nosso modus operandi, é de cenário de 9.1, né? 9.1 de compra, né? Recapitulando, o 9.1 é basicamente aqui, nós tínhamos uma tendência, nós temos ainda, né? Uma tendência de baixa aqui, vigorando na via varejo, mas nós temos aqui um primeiro sinal aqui de possível reversão, que é a média de 9 virou para cima, pode ver que a média de 9 estava apontada para baixo desde aqui o começo de novembro, e agora está apontado para cima, e temos aqui o stop da nossa operação, tá, pessoal? Para quem, assim, desejar entrar. Ah, então a gente tem esse 9.1 de compra com o Marobozu, né? Então a gente tem 9.1 mais o Marobozu, que é essa barra elefante, né? Mais o volume. Então, tudo isso, é... São argumentos que pode fazer a gente acreditar numa entradinha com o stop aqui embaixo, como eu mencionei. Vamos dar um outro giro. Qualicorp. Ficar só de olho no tempo, pessoal, para a gente não estender muito. Qualicorp, mesma coisa, tá, 9.1. Armado nela. Lojas americanas. Também. Hoje foi um dia de reação aí no varejo, né, pessoal? Também. Não virou a média de 9 para cima. Impressionante. Aqui na lojas americanas ainda é venda. Olha, aqui ainda é venda, tá, pessoal? Lojas americanas ainda é venda. Então, muito cuidado com lojas americanas. Emiglu. Emiglu também é venda ainda. Não virou para cima a média. É, pessoal. Tirando via varejo. Os outros papéis ainda não viraram. Você vê se também repique aqui, mas se perder a mínima é nova venda. Tá. Lá do da Baixa. Vamos olhar os Minas. Nossa, os Minas querendo perder, né, essa consolidação aqui, que vem desde setembro. Pode azedar bastante o caldo. Tá, pessoal? Tendo espaço aqui para buscar esse vazião até 3,30. Tá bom? Vamos ver aqui positivo. Pose 3. Pose 3, 9.1 de compra. Para buscar aqui, quem sabe, 8,80. Tá, pessoal? Vamos ver um pouquinho melhor aí na pose. Vamos ver... Azul Natura. Azul 4. Nada ainda a fazer, tá, pessoal? Só um Kendallzinho aqui. Nada, nada, não indica nada aqui. Só um Harami. Natura. Natura. Vamos Natura. Também nada a fazer, né, pessoal? Só um repiquezinho mesmo. Cash. Cash tá mais bonita, tá? Já tinha aqui o 9.1 armado, agora tá desenvolvendo para tentar buscar 1,50. Cash. Cogna. Nada a fazer ainda, né, pessoal? Não conseguiu virar a média para cima. Vamos ver se consegue aí nos próximos dias. Bid. Nada a fazer também ainda abaixo das médias. Aqui da média curta. Vamos ver aqui no lado da baixa, pessoal. Use Minas. Vamos ver CSN. CSNA3. Nada a fazer, né? Virou aqui. Aqui tem uma vendinha em andamento, né? Quem vendeu aqui, stop aqui em cima. Deixa correr. Ver se busca 11,90. 3R, petróleo. Bem mal, né? Buscando aqui 27,12. Tem esse vazião gráfico aqui, pessoal. Tá? Nada a fazer. Vídeo mais curto aqui, pessoal. Até para a gente não se alongar muito. Tomem cuidado com esse descolamento. Fiquem atentos às notícias, tá? Hoje o dólar deu uma leve subida também. Ó. O dólar deu... Terminou em relação ao fechamento interior. Terminou aí numa leve subida. E o nosso índice, novamente... É... O nosso índice tem o 9,1. Mas está muito sensível a notícias, pessoal. Vamos ver se o índice começa aí, ó. Dá até para traçar aqui uma... Uma linha de tendência, né? Vai ser resistência aí durante o pregão, né? Vamos ver o que ele pode fazer aí, tá? Tem essa linha de tendência, esse canalzinho. E ainda chamando ali, né? Não chamando, mas tem um vazião gráfico aqui para ir buscar aqui... Essa região de 96K. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Agradecer vocês aí. Curte, comenta aí, compartilha. E tamo junto, pessoal. Se inscrevam no canal. Boa noite para vocês. Beleza, beleza, beleza.